Boa noite pessoal, vocês devem estar estranhando porque eu estou de joelho, né? Estou de joelho para agradecer a Deus por esses 50 dias de circuito gastronômico que se encerra hoje. Foi 50 dias incríveis e se não fosse ele para nos dar saúde nessa correria do dia a dia, para toda a nossa equipe, para todas as pessoas que compareceram nos locais, nada disso seria possível. Então obrigado, meu Deus, por ter dado saúde não só para mim, para toda a nossa equipe, a Indara, a prima dela hoje que está colaborando também, a Laís que esteve com a gente em boa parte, a Yara, o Antônio, o Gilson, a galera do jornalismo e todas as outras pessoas. Então estou de joelho, meu Deus, para agradecer a você por tudo mesmo, porque sem você a gente não teria conseguido. E certamente vai deixar saudades, vai ser difícil acompanhar a semana agora sem saber, sabendo que não vai ter o circuito gastronômico, mas lembrando que ano que vem nós estaremos juntos novamente. E eu vou agradecer aqui também em especial a todos os nossos patrocinadores, a Cerveja Oficial Itaipava Prêmio, a Sabor Condimentos, Figorífico Saldali, Ozaki Toyota, Café Dona Lice, Filé de Tilápia Bela Vista, Laco Tios Life, o apoio do curso de gastronomia da Unifaminas, da Fundarte Através da Prefeitura de Muré e a realização, é claro, da Rádio Muré. Agora eu vou agradecer em especial a cada um de vocês. A Cerveja Oficial Itaipava, em nome do Cleromar, do Anderson, do Bruno, Afonso, Arley e toda a sua equipe. A Sabor, em nome do Aldo e seus representantes. A Saldali, nosso amigo Luiz, que esteve presente em todas, quase todos os eventos. O César, a Esmeralda e toda a equipe de marketing. O Café Dona Lice, através do Toninho, o proprietário, o Mauro, que foi o grande intermediador dessa parceria. Filé de Tilápia Bela Vista, através do Rodrigo, o proprietário, com o seu esposo, Viridiana. E a Laco Tios Life, do nosso amigo Gilmar e da Kelly. O apoio do curso de gastronomia, com o nosso amigo Lauro Cataldi, coordenador do curso. A Fundarte, com a Flávia e toda a sua equipe. E a nossa equipe da Rádio Muré. E claro, todos vocês, proprietários de restaurantes, foram 38 no total, que aderiram a essa ideia. E sabem que realmente foi gratificante. Agora eu vou levantar, porque o Gordinho não pode ficar muito tempo sentado, o joelho dói. Então obrigado a todos vocês, obrigado meu Deus.